Quem mandou você fazer isso aí no chão? Hã? O que é isso aí no chão? Hã? O que é isso aí no chão, hein, Alice? Olha o que você fez. Você jogou o iogurte todo no chão e ainda passou a colher. Por que você fez isso, Alice? Hã? Olha aqui. Você acabou de tomar banho. Olha como que você está, Alice. Olha a situação que você está. Eu não estou rindo para você que ele falou que eu estou rindo. Não, não pode pôr na boca, não. Não pode pôr na boca. Não pode. Tira o dedo da boca agora. Não pode pôr na boca. Tira. Tira. Tira.